paralisação ou não no Campeonato Brasileiro diretoria é o seguinte quando você vai entrando aqui na Superbet e vai fazendo teu cadastro para pegar seus quentinhos deixa eu deixar uma outra dica para você e essa dica tem tudo a ver com esse vídeo tá então não acho que é propaganda só não o futebol brasileiro tá precisando de gente capacitada claramente o que eu vou falar aqui sobre a CBF mostra isso então entre em contato com o pessoal do futebol interativo link tá aqui na descrição que lá tem curso para tudo que é área de futebol para você se profissionalizar e trabalhar com futebol porque realmente se você for um cara inteligente competente tal porra entra aí irmão na hora dá uma ajuda para nós que o negócio tá complicado aqui cara porra puta que pariu o Edinaldo presidente da CBF é o presidente que a CBF já teve que eu não sei se ele é corrupto mas com certeza ele é um manja balão é um cara que tá sempre lá não sabe o que tá acontecendo porque eu nunca vi um negócio desse na minha vida sabe assim o tatu na árvore desenhado aquele cargo que você fala por exemplo presidente dos Estados Unidos né o presidente dos Estados Unidos um país ameaçado terrorismo guerra o caralho não pode ser um frouxo né não dá para você colocar um cara legalzão ali né não dá entendeu porque é um ambiente que não dá o presidente da CBF para lidar com toda aquela politicagem aquele bando de filha da puta em volta dele aquele bando de ex-presidente da CBF que quer mandar lá esquema para caralho nego roubando para caralho por puta pressão da torcida e conchavo daqui dali esse cara tem que ser pica mesmo esse cara tem que ser um maluco que fala criticam ele ele fala foda-se mantém o que ele fala e vai só que ele tem que tomar decisões razoáveis o Edinaldo se tem uma coisa que ele não é é pica firme né vamos combinar que isso é uma pica sonsa da história da CBF aí ele me faz um cara a data que ele marcou para conversar com os clubes sobre a paralisação é uma das coisas mais idiotas da história do futebol mundial poucas vezes na minha vida eu vi uma atitude tão imbecil quanto a atitude que a CBF teve relação a isso nós estamos numa situação emergencial não sei se o senhor sabe senhor Edinaldo espero que o senhor não passe mal de saúde mas se o senhor um dia passar o senhor vai chegar no hospital o senhor vai na emergência e a emergência é aquele que atende o senhor naquele momento caso contrário o senhor marcaria uma consulta se é uma emergência o senhor resolve agora o senhor reúne o clube os clubes agora dia 27 o senhor está de sacanagem você vai esperar o que a água baixar no Rio Grande do Sul para decidir se vai parar ou não porque para mim fica a imagem seguinte tem alguém telefonando o senhor aí falando assim ó aqui eu sou patrocinador a direita de televisão sei lá eu não quero que pare então faz o que o senhor puder para atrasar esse negócio gente temos que tomar uma providência Inter Grêmio Juventude estão pedindo as pessoas estão em dúvida sobre o que fazer nós temos que sentar e resolver e é isso mesmo essa decisão tem que partir de todos vamos fazer uma reunião de emergência no dia 27 de maio você está de brincadeira Edinaldo você está de brincadeira você está chamando todo mundo de idiota aí foi o vice-presidente no Grêmio lá e te deu uma esculachada no Twitter com toda razão porque realmente você merece já chega o mico do Ancelotti a demissão do Diniz enfim acho que a sua péssima gestão e eu nem conheço ele pessoalmente tá gente antes que alguém a resposta não gosta do cara porque não nem conheço ele pessoalmente deve ser um amor de pessoa mas caralho Edinaldo você está de brincadeira irmão tu não pode dirigir a CBF cara talvez ser síndico do seu prédio sei lá lá na brasileira pode ser mas a CBF não dá brother tu tá na tu tem na mão o quarto o terceiro maior melhor maior campeonato do mundo nacional você tem na sua mão 12 dos 30 maiores clubes do mundo e da história você tem a maior seleção do mundo na sua mão e como é que você pode ser assim cara como é que você pode decidir um negócio desse quer dizer então que você fala para os clubes lá assim ó tá uma emergência lá no sul nós vamos esperar 15 dias manda esperar 15 dias lá no sul vai lá o presidente vai lá falar para o pessoal que tá lá nas casas lá tudo fodido vamos esperar 15 dias para ver o que acontece vai morrer todo mundo irmão caralho emergência emergência os caras estão pedindo para parar por uma situação de emergência você vai esperar deixar de ser emergência para resolver então não é uma emergência então você tá jogando com as atas porra isso aí é desleal cara isso é errado entendeu então o Grêmio tá certíssimo em ficar puto inter juventude porque isso é ridículo ou você decide que não vai parar e é uma decisão que eu vou entender porque tem argumento também para não parar principalmente porque o maior argumento ao parar ela ele é emotivo e não racional e portanto esse argumento ele deve ser é consideravelmente contestado tá eu não sou contra parar não tá só para deixar claro não sou contra eu não sei qual é a melhor opção eu gostaria de ouvir muito todos eles para entender quais são os pontos os positivos os negativos os poréns para entender se isso vale a pena ser feito ou não não tem uma posição sobre agora se você levar para o lado emocional aí a decisão é meio óbvia o que me parece mais constrangedor de tudo isso é os clubes estão externando a sua vontade então hoje Bahia e Vitória alguns outros já externaram tem outros que a gente conhece os presidentes e sabe que meramente para ficar bem com a mídia etc etc vão falar o que todo mundo quer ouvir o ego é maior do que o óbvio que do que a inteligência técnica da coisa a gente sabe que a maioria dos clubes já estão do lado da paralisação principalmente os clubes que não tem um grande elenco porque quanto mais você apertar o calendário para os que tem time mais forte no final do ano uma hora o equilíbrio que você gera então também tem decisão desportiva nisso tudo não acredite no papai noel de achar nossa mas que clube fofo que diretoria que empatia não não mete essa não tem uma dose lá de empatia que todo mundo tem agora mas também tem uma dose ele de pensar vem cá é bom para nós ou é ruim para nós porque é isso que na verdade o presidente do clube ele tá pensando ninguém tá pensando exatamente é nas vítimas etc tem um ponto que eu acho do caralho que é o seguinte um dirigente que eu não me lembro quem foi rapaz não me lembro quem foi ele falou uma coisa muito inteligente para mim ele falou assim rica a gente ajuda mais jogando como assim ele falou assim cara se a gente conseguir jogar e fazer as ações as campanhas que nós estamos fazendo pedindo doação a gente consegue impactar mais o sul do que simplesmente a gente ficar no nosso sete treinando porque não vai ter jogo do Grêmio do Inter Juventude todos eles vão ter que repor o jogo durante a Copa América durante semana quando para comembol então aí durante semana não tem os outros campeonatos eles conseguem repor os jogos deles durante semana vai ser mais corridinho em junho vai para esses três se fizer para todo mundo fudeu porque nós vamos ter que jogar em dezembro nós vamos quebrar banca e a comembol não vai ajudar a gente e nós vamos se funder nas competições internacionais se a gente jogar a gente consegue fazer mais barulho tem uma lógica como teria uma lógica do caralho se o show da madonna fosse usado durante toda a transmissão da tv globo para durante aquela mega audiência do show você ficar pedindo doação teria muito mais impacto do que cancelar o show da madonna então eu entendo esse argumento também eu acho que um argumento bem válido acho que todos esses argumentos têm que ser ouvidos porque se a gente for pelo emocional a gente não vai ter nenhuma discussão a gente vai falar cara nossos amigos não sei se todos têm mas acho que todo mundo tem um amigo gaúcho pelo menos né povo tão tão espalhado pelo Brasil como gaúcho eu tenho muitos tem parentes no sul são meus amigos meus irmãos uma galera que me dá uma puta de uma audiência também tem um carinho enorme para aquele lugar óbvio que pelo emocional eu vou falar para tudo e vamos fazer alguma coisa para ajudar óbvio tá todo mundo chateado porra é uma merda que a gente tá assistindo nós estamos vendo uma das áreas mais ricas incríveis e fodas do nosso país ser destruída mas qual é o impacto real nisso então tem uma discussão agora os clubes estão cada vez mais deixando claro que eles são a favor da paralisação porque que a cbf não faz essa merda dessa reunião online amanhã marca podia 27 para quê que você quer espetáculo ou será que tem alguma emissora te ligando falando para você que quer continuar porra do jogo e quer transmitir campeonato porque não é possível então cara de novo não tem uma opinião formada em cem por cento para parar ou não parar tá porque eu acho que a comebol não vai parar e não vai adiantar nada a gente parar porque os jogadores estão jogando mas eu tô muito do lado do Grêmio Juventude Inter em olhar para essa decisão da CBA e falar cara vocês estão debochando na nossa cara as pessoas estão morrendo aqui estão perdendo tudo e vocês estão marcando para o dia 27 uma emergência essa é a tua emergência Edinaldo porra Edinaldo vou te falar um negócio bom já vi gente lerda mas você puta que eu parecia tá de parabéns E aí E aí E aí E aí E aí